Memória de uma guerra A guerra no meu tempo ou em qualquer tempo Será sempre guerra De países, de interesses, de ódios, dinheiro, armas Soldados contra soldados, destruição de pessoas e bens Nunca vou compreender e é difícil aceitar No meu tempo de juventude, ver partir muitos jovens como o meu irmão No princípio da vida adulta, cheio de projetos e sonhos De também ser paraclista Em maio de 1968, partiste para defender Portugal Na altura, guerra colonial Muitas mães ficaram sem filhos e crianças sem conhecer o pai Era assim o meu país Hoje, 2023 Sem meu irmão, continua a guerra Noutros países, por qualquer motivo Ficam sempre famílias destruídas Terras, casas, pessoas Nunca mais terão o que sonhavam A história repete-se em qualquer país E será sempre pior Jovens, homens de amanhã Aprendam com o passado Sejam humanos Respeitem-se uns aos outros Para amanhã ter um futuro melhor Per紹介os 5212 Perú Espeitem-se uns aos outros Perú Perú Obrigado.